oi gente e hoje é o resultado do sorteio do pacote skin frost harker aqui estou na página do vídeo que falava como participar do sorteio e mostrando a skin também vamos recarregar a página e ver se tem mais alguém que acabou de participar vamos ver os comentários aqui classificar por mais recentes mais recente é o jack kum nº 23 então 23 participantes desse sorteio então eu vou usar essa página aqui a handle.org para gerar o código aproximar mais aqui veja que gera um número aleatório é isso vamos colocar o número aqui número 23 vamos recarregar a página vamos recarregar a página agora valendo vamos ver o que vai dar vamos ver o que vai dar então valendo esse número entre o 1 e o 23 usando esse site aqui vai valer essa skin do frost ok e lá vamos nós e agora ah é é é foi logo o último número o 23 então o número 23 ganhou mas para você ver aqui que o negócio gera aleatoriamente eu vou clicar de novo aqui então mas quem ganhou foi o número 23 cada um ganhou cada um ganhou um número então o número 23 ganhou vou recarregar a página então quem ganhou foi o número 23 ó vou recolocar os números aqui e gerar de novo para você ver que dá qualquer número então mas quem ganhou foi o número 23 o último participante tá tudo certinho o programa está funcionando corretamente quem ganhou foi o número 23 beleza não fique triste se você não ganhou porque tem mais sorteio rolando aí de outras coisas aí no canal fique atento se inscreva dê um like e participe do nosso canal os números é totalmente aleatório então os sorteios vai ser todos feitos desse sistema eu dou um número lá para cada participante e participa assim tá lá quem ganhou foi classificar o mais recente o mais recente foi ele e ele tem o número 23 logo o último número vejo os outros números também vejo os outros números também ae então Jack Koon foi o sortudo dessa vez então é isso aí fique atento e participe dos próximos sorteios que tem aí no canal tchau fui dá um like se inscreva para poder participar de mais sorteios tchau 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 tchau